Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera acabou de sair o jogo gratuito, grátis, exatamente grátis, lá na loja da Epic Games, lá na Epic Store, então você vai lá na Epic Games, cara, vou dar uma dica, deixa eu falar primeiro do jogo, esse aqui já é o de amanhã, mas vamos lá, saiu aqui ó, na Store, cadê, Store, vamos lá, tá aqui ó, o nome do jogo é Strange Deep, O jogo do mar, é tipo, como é que é esse jogo aqui, eu não conheço cara, passou o papel de um sobrevivente de um acidente de avião, encalhado em algum lugar do oceano pacífico, encalhado em alguns dos cenários mais fatais, que resultarão em uma experiência diferente da vez que você jogar, Vascula e Desculpa sobreviva, cara, é meio parecido com o Raft, né, cara, eu gosto do Raft, acho que eu vou jogar, olha, os gráficos são bem maneiros, né, é tipo um survival, caraca, bem maneiro, dá pra fazer, dá pra construir a ilha, dá pra construir um prédio, caraca, maneiro o jogo, hein, tô vendo aqui, tá sem som, né, Stranded Deep, olha, assim, o jogo parece ser bem maneiro, e por, está de graça, cara, de graça, até o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, vamos pegar daqui a pouco, daqui a pouquinho eu pego pra não, minha conta aparecer aqui, eu tenho que dar trabalho na edição, Então é o seguinte, olha, se você não tem ainda um PC, você fala, ah, o Padawan não tem um PC bom pra caramba, cara, não tem problema, se você não tem PC bom, cria sua conta lá na Epic Games, vai no site Epic Games, cria sua conta, e aí todo, bom, esses jogos, isso aqui vai até dia 7 de janeiro, tá, aí você vai lá e baixa pra sua biblioteca, por exemplo, biblioteca aqui, vamos mostrar pra vocês, olha, biblioteca, quanta coisa tem, olha quanta coisa, cara, eu não jogo nada disso daqui, eu jogo às vezes, olha quanto que eu já peguei, Tudo de grátis, tudo de grátis, até GTA de graça aqui, cadê, G, 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 L, ó, Lego, cara, tem uns Lego aqui que eu gosto pra caramba, Just Cause 4 eu peguei, aqui, ó, GTA, tenho GTA, mas eu tenho no PS4, eu jogo no PS4, eu não preciso jogar, o que que eu tenho aqui, auto chess que eu não consigo jogar, esse aqui é bem maneirinho, divertido, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, e Rocket League, que eu também jogo no PS4, então assim, pelo menos você vai ter um jogo lá, quando você tiver o seu computador boladão, bombadaço, aí você vai lá e joga e baixa tudo, mas vai pegando de Você vai acumulando aí, beleza? Galera, esse aqui foi o vídeo, o jogo de hoje, gratuito, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, é mais importante, cara, ó, deixa o comentário, deixa o like, é muito importante, mas compartilha com os amigos, porque de graça a gente tem que compartilhar com os amigos, né? Valeu, agradeço a sua audiência mais uma vez, tamo junto, até o próximo vídeo. E aí